Nesta semana nós falamos bastante sobre a situação da saúde aqui no município, principalmente agora com esse aumento dos casos de covid e também de sintomas gripais. Muitas pessoas procurando as unidades de saúde, a UPA, a gente falou bastante sobre essa questão desse jogo de empurra, um manda para a UPA, a UPA manda para os postos de saúde. Na oportunidade a gente conversou também com a diretora de saúde de Três Lagoas que explicou toda essa logística. Enfim, para a gente falar um pouquinho mais sobre saúde, nós vamos conversar agora então com o presidente do conselho, porque tem muitas situações, gente, que precisa de ter aprovação, o aval do Conselho Municipal de Saúde. E é justamente sobre isso que eu gostaria de saber, Milton. Primeiro eu quero agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Realmente o conselho é um organismo da saúde, é obrigatório, a existência dele é obrigatório submeter à apreciação do conselho a algumas situações da gestão da saúde. E é um órgão que representa a sociedade, é o controle social da saúde. Desde a criação do SUS, já se previu essa participação da sociedade através do controle social nos órgãos da saúde. E nem sempre é uma relação tão boa com a gestão, com a administração, até porque é um órgão composto por pessoas estranhas ao poder público, porque parte dos conselheiros não tem vínculo com o poder público, só representa o poder público 25%. E são voluntários, né Milton? E são voluntários, então às vezes há alguns conflitos e às vezes a gestão não responde aos interesses dos usuários, porque o conselho está ali para representar, para defender os interesses dos usuários da saúde pública. E como é de conhecimento público, a saúde é um bem necessário e problemático, porque todo mundo tem necessidade e quem tem necessidade não aceita ser mal atendido ou não ser atendido. E há um posicionamento da sociedade em relação a isso. As pessoas que estão passando por os problemas de saúde, já é uma situação difícil, ainda ter a vez um atendimento não à altura do que ele espera ou do que ele merece. E isso também gera essa insatisfação e com isso também é um conflito. E tudo tem passado pelo conselho? Tem tido aprovação do Conselho Municipal de Saúde em Três Lagoas, Milton? É, tem determinadas matérias, determinados assuntos que são obrigatórios à apreciação do conselho. Nem tudo. A gestão tem autonomia de gerir a saúde dentro das regras que o poder público tem. Agora, é obrigada a submeter o conselho em determinadas situações. Por exemplo, o Plano Municipal de Saúde. Existe o Plano Plurianual e a Paz, que é a Programação Anual de Saúde. Esses instrumentos são obrigatórios sob pena de suspender os repassos de recursos federais e estaduais para o município. A aprovação do relatório anual de gestão. São obrigatórios submeter o conselho sob pena de ter, além do Tribunal de Contas, não aprovar as contas, assim como também o Ministério da Saúde é obrigado a cortar o repassos de recursos para o município. E aí tem contrato, contratualizações e alguns outros serviços, algumas outras situações que também tem que submeter o conselho. Qualquer implantação de um serviço novo. Então, tem que estar dentro dessa política de submeter ao Conselho Municipal de Saúde. Por quê? Porque é o órgão que, em tese, dentro da sistemática do SUS, é que representa os interesses da sociedade, dos usuários da saúde pública na gestão. Então, é uma relação que tem coisas que não precisa, mas tem outras coisas que precisa e precisa ter uma boa interação. E, para o gestor, é bom que tenha um bom relacionamento. Afinal de contas, são mais cabeças que estão trazendo os problemas, estão trazendo soluções para o bem-estar da sociedade. Em última instância, para que existe o poder público? É para trabalhar pela sociedade. A verdade é que a política, às vezes, desvirtua, às vezes, ela conduz para outros caminhos que são mais vantajosos, politicamente falando, e não são, às vezes, o melhor caminho para o usuário. Então, esse é o conflito que, às vezes, existe. E os problemas, os principais problemas, hoje, detectados na saúde, apontados pela população, isso tem chegado ao Conselho Municipal de Saúde? Quais são as principais demandas? Vocês têm recebido essas situações, essas reclamações dentro do Conselho? O Conselho está a par dos principais problemas, hoje, da saúde em Três Lagoas, Milton? Existe o seguinte, as pessoas que passam pelos problemas, que estão vivendo os problemas, eles buscam o apoio de muitos conselheiros, individualmente, às vezes, não no coletivo. E, em alguns casos, levam para o Conselho mesmo. Mas existem casos que são levados para um conselheiro ou para outro, que acaba vindo. Nós temos o fórum dos usuários da saúde, que é composto pelos representantes das entidades que compõem o Conselho de Saúde, e lá atrás, esses problemas, a gente vai ouvindo, recebem as reclamações, recebem as denúncias, recebem, e vão discutindo, e aí a gente leva para a gestão, às vezes, nós temos um grupo do WhatsApp, que é do Conselho, que lá compõe o Conselho, está todo mundo lá, a própria secretária, a diretoria dela que compõe o Conselho, e a gente, às vezes, leva para lá para tentar resolver alguns problemas, mas é muitas reclamações em vários setores. Agora, por exemplo, nós estamos tendo muita dificuldade com médico faltando, ou que teve problema ou não foi, pessoas que precisam trocar receitas obrigatórias e não tem quem atende. Aí fica um jogo de empurro que judia muito a população. O cara vai numa unidade, não pode, e vai a secretária, não, ela pode trocar, volta lá, não faz. Quer dizer, essa dificuldade da gestão é que mais maltrata os usuários. E seria mais um problema de planejamento mesmo, Milton, ou vai da pessoa mesmo, dos funcionários, precisam estar mais informados para resolver? A gente, até você falou dessa questão de empurro com relação à receita. Realmente tem isso, ah, não, é na secretaria, não, é em tal local, é em tal órgão. Mesmo em relação ao atendimento, vai na UPA, não, mas não é caso da UPA, você tem que ir no postinho de saúde, não, não é caso do postinho, você tem que ir para a UPA. Como que vocês do Conselho analisam, você que já participou do Conselho há tanto tempo, falta planejamento ou o que falta para resolver esses problemas? Isso aí não seria bem planejamento, isso é uma gestão, né? Porque o que acontece é assim, nós temos várias unidades de saúde, e tem servidores e servidores, a gente sabe disso, tem bons profissionais, tem maus profissionais, né? Tem pessoas que, por exemplo, vou só citar um exemplo, nós temos unidade aí que é a chamada unidade estendida que vai até as 19 horas. O cara chega lá 18 e pouquinho, o funcionário, não, vai para a UPA, que eu não tenho, não sei o quê. Pô, se está até as 19 horas, exatamente para resolver o problema, para que as unidades que é a porta de entrada do serviço, atenda a população para desafogar a UPA, que é urgência e emergência. Mas não, alguns servidores orientam, não, vai, procura a UPA, que aqui não dá mais. São pequenos gestos, pequenas atitudes que causam o caos, às vezes, no sistema. E o cidadão que está ali desesperado, vai para a UPA e chega lá, tem uma fila imensa, porque tem pessoas que estão lá que já poderiam ter resolvido o problema na unidade de saúde. E aí, falta gestão, uma gestão boa, o que ele queria dizer? Nós teríamos que ter uma coordenadoria de unidade de saúde. Esse coordenador tinha que estar reunindo constantemente com esses funcionários, orientando, cada unidade tem um coordenador, que é o responsável, também buscando feedback, se essas pessoas estão correspondendo, as reclamações tem na Leval, está tendo reclamações sobre isso. Então, esse é o dia a dia de uma gestão. Se não tiver essa capacidade de fazer isso, vai ter sempre problema. Porque, às vezes, uma pequena orientação, uma pequena cobrança, ou exigir se o funcionário não está bem, troca. Se o coordenador não tem a capacidade gerencial de tomar atitudes, porque, para se chefiar alguma coisa, tem que ter capacidade de tomar atitude, de agir. E tem gente que tem medo de tudo, não faz nada, quer dizer, fica inútil. E, com isso, o cidadão paga. Outro exemplo que a gente tem aqui, que é uma reclamação muito grande. Os portadores de autistas, nós temos muitas pessoas que estão detectando o autismo. E tem uma dificuldade imensa em Três da Goa para essas pessoas resolver o problema. As famílias que têm autista sofrem, porque tem vários tipos, né? De autismo, né? E as pessoas que, às vezes, se tornam agressivas se não tomar os medicamentos, se não conseguir atender elas na necessidade. Hoje, nós não temos uma equipe técnica na rede de saúde pública para fazer o diagnóstico e, com isso, também, unificar os procedimentos. Porque tem profissional aí, por exemplo, que ele não aceita. Você leva um diagnóstico de autismo de um outro profissional e chega, não, não é. Ele acha que não é e acabou. Aí, ele não dá receita, ele não dá, a pessoa passa o maior problema. Até eu recebi aqui, inclusive, outro dia, uma moradora, justamente isso. Ela disse, olha, meu filho tomava determinado medicamento, ele ficava bem, né? Não ficava nervoso. Agora, esse outro médico não passa, porque, enfim, é uma conduta de cada profissional e aí você não pode interferir na conduta de cada médico. Mas ela não consegue, por exemplo, mais passar por esse médico. Então, é realmente um problema, né, Milton? Isso é que até humilha as pessoas. Nós temos lá, tem vários, eu abri um procedimento do conselho, já ouvi várias pessoas que tiveram, foram maltratadas por esse profissional, especialmente um especial, que é da área, e que trata mal as pessoas que estão no desespero, que tem mulher que chega lá machucada porque o filho agride e tal, tal, e ele não aceita isso, às vezes não dá receita, ou põe ao judio, a pessoa chega lá, não atende. Então, são situações difíceis que o cidadão está no desespero e que falta, às vezes, essa sensibilidade para ajudar. É bem verdade que nós temos um problema, até certo ponto, crônico, de algumas especialidades que não tem e que tem dificuldade, realmente, de contratação. A gestão, a secretária hoje, a Elane, ela tem demonstrado uma boa vontade, mas eu acho que sua boa vontade não resolve, você tem que correr atrás. Tem as áreas aí que nós temos dificuldade, não tem profissionais, e com isso dificulta o atendimento dessas pessoas que precisam. Na área, por exemplo, de neuropediatria, nós temos uma dificuldade, de neurologia de um modo geral, mas é uma das dificuldades grandes. Na área de psiquiatria. Pediatria também, né? Pediatria também tem muito poucos profissionais. Até na UPA me falaram, ah, não tem um pediatra também, né? Exatamente, porque tem essa dificuldade, mas eu acho que há a possibilidade de buscar esses meios, o poder público tem condições de buscar. Não dá para você ficar a vida inteira justificando que não tem esses profissionais, né? O Brasil todo tem, tem regiões que tem muitos profissionais. Tem que buscar, tem que, inicialmente, aquelas demandas que são mais difíceis, você tem que ter maior oferta de condições para a pessoa vir. Então, tem que correr atrás. E isso tem dificuldade, realmente, a população tem sofrido. Nós temos um grupo aqui que quer reclamações todo dia, isoladamente. A gente no Conselho, eu especialmente, como presidente do Conselho, eu gosto de agir naqueles casos que representam o coletivo. Eu não posso ficar tentando resolver individualmente esse problema, então, daí a pouco, a gente pode estar conduzindo, né? Mas a gente também não pode ignorar as reclamações da população. Exato. Que individualmente ou não, mas é um problema que precisa ser resolvido para aquela pessoa, vai repercutir para todos os outros. Para as demais, que às vezes nem todos reclamam, né? Sofrem escondido, quietinho. Até que essa questão de atendimento nas unidades de saúde. Existe um limite, né, de pacientes para os médicos atender, mas também tem uma carga horária que os profissionais precisam cumprir. Antigamente, eu me recordo que muitos profissionais não cumpriam essa carga horária de oito horas nas unidades de saúde, que daria para atender muitos pacientes. O Conselho analisa essa situação também, se esses profissionais estão cumprindo as oito horas ou seis horas nas unidades de saúde para atender os pacientes? O Conselho tem as comissões que podem fazer esse trabalho. Como vocês sabem, o Conselheiro é voluntário. Se você é voluntário, nem todos têm a disponibilidade de... Para fazer uma fiscalização dessa, você precisa ir nas unidades de saúde, nos horários. Mas ainda tem muitos profissionais que não cumprem. E existem os coordenadores que não têm coragem, porque o setor, vamos ser honestos, o profissional médico, ele tem uma certa dificuldade de ser controlado e o Poder Público, às vezes, não o faz à altura. Mesmo que o Ministério Público tenha cobrado muito, mas tem muitos profissionais que querem trabalhar em 200 locais ao mesmo tempo e, com isso, ele tem dificuldade de cumprir as cargas horárias. Eu penso que a gente melhoraria bastante se algumas unidades de saúde tivessem o profissional atendendo da demanda espontânea. Porque você, se não agendou, você chega em uma unidade, você mesmo comete, ele não atende você. E, com isso, o que cai? Você vai para a UPA. Quer dizer, não tendo uma demanda espontânea na unidade, ele vai para a UPA. A demanda espontânea, o que é? É que se você chegar lá qualquer hora, o profissional pode ser atendido. Que é o correto, que ele deveria estar ali. Que é o ideal, mas aí volta o que você falou. O profissional só atende tantos profissionais. Ele não tem interesse. Então, segundo a secretária, em alguns locais, ela deixou, por exemplo, um número X de duas, três vagas para demanda espontânea. Mas aí volta aquele problema. Se o atendente ali estiver, não for bom, ele já manda o cara embora, não tem. E o profissional médico também, às vezes, tem uma boa relação que esses funcionários já não querem entrar em conflito. Então, é uma situação realmente muito complexa. E se não tiver uma gestão bastante competente, independente, é muito difícil. Então, eu sempre falei, ser secretário de saúde é muito difícil quando o cara é da área da saúde. Porque quer queira, quer não, ele exerce uma função política, né? Que é uma função política. E se ele condensar a ideia, ele volta para onde? Volta para o setor de saúde onde ele era. E aí, todo esse conflito que ele cria, que para gerir alguma coisa, tem que tomar decisões, tem que tomar, chamar atenção às vezes, tomar decisões que são, às vezes, não agradáveis para alguns, especialmente para os maus profissionais. E, às vezes, isso é a maior dificuldade. Então, o gestor da saúde, o ideal seria um profissional que não fosse da saúde pública. Ele pode ter outros cargos de saúde, mas o ideal é que não fosse até. Você acha que é o ideal para administrar alguém que não seja... É o ideal. Lógico, não é qualquer um, né? Porque a saúde pública é um maranhado de norma... É complexo, né? ...de complexidade imensa na gestão. Mas seria interessante que o profissional... Por quê? Porque ele evitaria essa dificuldade de retorno. Você pode ver que, em 3 de agosto, nos últimos tempos, a maioria dos gestores da saúde sempre foi na área de enfermagem. Se você ver hoje, desde os governos anteriores, a maioria foi na área de enfermagem. Porque é uma das categorias maiores de profissionais de nível superior da saúde, abaixo dos médicos, e que tem gerido a saúde nos últimos tempos. Mas é aquela história. São dificuldades que, às vezes, têm de relacionamento. Poucas vezes eu vi... Isso não é uma crítica, é uma constatação. Que o secretário da saúde busca reunir com os profissionais médicos. Qual é o problema que nós temos? Acho que a reunião é para isso. Qual é o problema que você tem? Nós gostaríamos que fosse assim. Um bom diálogo, às vezes, pode ter uma demanda... Solucionada uma demanda. O que você tem de mal, eu vou tentar resolver esse problema, e você resolve o meu. Mas ainda não tem aquela questão, ah, os médicos, eles ainda conseguem interferir na saúde, enfim, manter aquilo que eles querem, da maneira que eles acham que é o correto. Sim, mas a gestão tem muitas prerrogativas, que o funcionário é público, ele tem norma para cumprir. Se o gestor quiser, eu cumpro, então será demitido, ou tem providências que pode ser feita. Mas não é fácil, né, Milton? Não, não é fácil. Eu sei, eu fui gestor público, eu sei. Mas, às vezes, o medo de tomar decisões também implica desses profissionais atenderem não tão bem, não é todos, nós temos excelentes profissionais na rede que dedica, que dá uma atenção toda especial, porque tem gente que nasceu para a área de saúde, mas nem todos são. Tem uns que, na verdade, ah, porque eu passei no concurso, sou concursado, eu estou um pouco me importando, aqui ninguém me tira, eu não atendo. Agora, tem aqueles realmente que tem um dom, que sabe o que está fazendo ali, é complicada a situação. Por isso que é o ideal que você colocou, que, na verdade, não pode ter interferência política, né? E a gente sabe que, infelizmente, sempre tem aquela interferência política que acaba... Até porque a saúde, por ser um bem necessário para a população, as boas ações da saúde rendem resultados políticos bons também. Mas, às vezes, o desvirtuamento para atender alguns interesses políticos deixam de fazer o melhor que devia ser em razão de outras coisas que aparecem mais. E, na realidade, o que a gente precisa é aquilo que mais afeta a população seria solucionado. São pequenos gargalos que, acumulando isso no tempo todo, vai criando uma situação difícil. Nós estávamos, o ano todo, brigando no ano passado, a pandemia melhorou, nós temos uma demanda imensa de procedimento eletivo para a população. pessoas que estão sofrendo por determinadas coisas, dois anos. Exatamente. Quando nós estamos num processo de preparação para isso, cobrando todo dia, o conceito de toda reunião, a gente tem cobrança, isso aí. Agora, com essa pandemia, a gente já fica com medo, que é uma acentuação da Covid. A gente fica já com receio de querer cortar isso aí, porque é um problema muito sério. A vida não se restringe a só a Covid. Exatamente. O cidadão não deixou de ter outras doenças porque tem Covid. E vai se agravando cada vez mais, quando não resolve. É pequeno o problema, a hora que vai ver. E o poder público, às vezes, também, para ele é muito cômodo, às vezes, até certo ponto, porque eu tenho a justificativa. Mas quem vê o sofrimento das pessoas, quem consegue aproximar dessas pessoas que têm esse problema, a gente vê quanto é difícil. A pessoa que está aí arrastando com a perna foi a cirurgia ortopédica, ou quem tem um problema urológico que precisa fazer, não faz, quem tem problema de visícola, quem tem problema de uma hernia, que estão sofrendo há muito tempo, que não é uma urgência, mas é um sofrimento e com tendência a piorar. Exatamente. A gente fica desesperado de ver essa situação. E aí a gente tenta buscar... O Três Agôs é uma cidade privilegiada, nós temos uma arrecadação astronômica comparada com o Brasil. Se você pegar os municípios de um Brasil de Mojé da Trinhagô, é uma exceção à regra. Exatamente. No ano 2000, que foi o pior ano da pandemia, nós tivemos uma crespo de arrecadação. Além de que Três Agôs recebeu, da Covid, auxílio para compensar perdas de arrecadação, quando na realidade nós tivemos um aumento de arrecadação. Então o que precisa é o quê? É uma boa gestão. Porque dinheiro tem, não dá para falar falta de dinheiro, inclusive até o Jean, ele diz isso mesmo aqui na nossa live, o Jean Souza. Olha, bom dia, Ana, mas sinceridade, o valor da quantia arrecadada para a saúde já é bastante, né? Há mais de um ano estou aguardando para um dematologista e nada, difícil demais, esperar uma resposta, né? Por que não se paga um particular? Enfim, é isso que a gente está falando, porque o orçamento da saúde foi 200 milhões para a saúde, né? E nós estamos com um bilhão de arrecadação, gente. Se nós gastar 500 milhões, 300 milhões com a saúde, é um bem que a população precisa. Lógico que tem outras coisas que precisa fazer, mas você tem que priorizar o quê? Aquilo que mais a população precisa. É que sem saúde você não aproveita nada. A gente sabe que é, vamos dizer assim, como a pessoa fala, é um saco sem fundo. Sim. Porque realmente a saúde é um negócio complexo. Mas se a gente tiver gerir isso com, primeiro, otimizar bem os recursos, né? Saber utilizar bem os recursos, otimizar para que ele produza mais resultado e mais resultividade. E aí a gestão tem um peso fundamental. Um bom gestor, ele ajuda a resolver os pequenos gargalos com o quê? Com a presença, com a... É estar ali, ver na base o que que é os problemas. Porque às vezes você preocupa muito com a cúpula, mas esquece da base. O que que a unidade de saúde tem mais reclama lá, seus trabalhadores? Se eu souber o que que tem lá, eu procurar resolver os problemas da base, eu vou iniciar quem? É quem chega lá. Então, tem uma situação... Não estou dizendo que a gestão está ruim. Eu estou falando, trocando aqui ideia no que é a realidade da saúde. Então, é preciso que o poder público continue investindo. O poder público não tem especialista, ele pode comprar serviços. Para isso, a lei permite. Você compra determinada serviço. Eu não tenho demanda para determinada especialidade. Eu vou comprar o serviço. Vou comprar até eu ter a demanda da rede. Porque a rede, às vezes, não tem o suficiente para isso. Porque o caralho não tem dermatologista. Fico dois, três anos esperando um especialista desse. E como funciona o sistema? Eu tenho que passar pelo posto de saúde, que a porta é entrada, encaminha para o especialista. Aí não tem... Não tem... Você não sabe como essa lista de espera. Quem é quem está na vila? Por quê? Nós temos dificuldade. Nós estamos tentando que fosse divulgado no site da prefeitura a lista de espera das demandas da regulação. O cidadão sabe onde eu estou. Quem está na minha frente? Você não sabe. Por quê? Aí tem essa dificuldade, com essa nova lei dos dados, né? De acesso à informação. De acesso à informação e tal, tal. Mas tem como criar um mecanismo para o cidadão saber. Eu sou o décimo dessa fila. E para não ter interferência política também, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que... É muito complexo e o cidadão acaba sofrendo. Tem muitas pessoas. Esse caso dos autistas aqui é um problema sério. Nós estamos até querendo reunir com o Ministério Público. Já reunimos com a secretária. Ela está falando que tem ideia de fazer, mas não precisa ter uma equipe multidisciplinar para dialogar os pessoal. Nem que seja contratado, porque o cidadão sofre muito. Só quem tem na família essas pessoas com esse problema sabe o quanto é difícil. Aí você tem o ser que não atende, não suporta mais a quantidade de pessoa que a PAI tem. Precisa a rede criar também um complemento para tirar o pessoal do ser, passar para a rede, que ainda não tem essa estrutura suficiente. Que é uma clínica de fisioterapia, mas tem muita coisa que precisa ser melhorada. E o município teragogo, nós estamos falando, como ele tem recurso, se você quiser implantar, tem como implantar. Então é preciso que tenha boa vontade e boa vontade. Exatamente. O que a gente fala é só quem vive ou quem conhece alguém, quem está ali no dia a dia. Nosso caso da imprensa mesmo, que a gente recebe de demanda da saúde. O mesmo Conselho Municipal de Saúde, que está ali todos os dias lidando, trabalhando com isso, é que sabe desses problemas. Essa questão de fisioterapia, dificuldade que é para se conseguir uma fisioterapia pelo SUS. Às vezes a pessoa fica lá um tempão esperando, quando vai ver já resolveu o problema, ou já se agravou o problema, pequenas cirurgias, enfim. São inúmeras situações que precisam ser melhoradas. É o que o Ministro está falando, dinheiro tem, gente. Não dá para falar que Três Lagoas não tem recurso, porque tem. Talvez está faltando um pouquinho mais de gestão mesmo, enfim. Quero agradecer o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros também. Ele está sempre na audiência, ele diz, olha, coloca um ponto eletrônico, como fizeram nas escolas, e acaba com esse problema do cumprimento de horário nos postos de saúde. Mas já tem. Tem até câmara, mas isso para quem quer dar o... Não adianta, né? Não resolve. Isso foi feito aí, tem muita dificuldade para cumprir. Se nós não tivermos alguém que está ali coordenando a unidade, que tenha capacidade... Por exemplo, se o cara não assinou no horário ou saiu antes, se o coordenador não dá o aval, não vai. Pode cortar o ponto dele. Mas a dificuldade é isso, é quem é o responsável. Ele tem coragem de fazer isso, ele tem essa capacidade. Ele é preparado para dialogar com esse servidor, especialmente o profissional médico. Nós estamos falando que o mais problemático nessas áreas são os profissional médicos. Que não é todos, mas tem alguns que não cumprem. E aí ele tem dificuldade. Então, o ponto, ele ajuda. Mas não é tudo. Exatamente. A Jaqueline Lopes diz, olha, e quando se trata de exames, o paciente às vezes morre e o exame não vem. Hoje em dia, se nós quisermos uma ultrassonografia, por exemplo, tem que abrir a carteira e pagar, porque se esperar demora muito. Realmente, são tantos problemas assim. Tem um probleminha que a gente tem que lembrar também que o usuário também tem uma certa responsabilidade. Especialmente quando ele agenda um determinado serviço e ele falta. Porque ele toma o lugar de outro e às vezes ele não comparece. O índice de pessoas que faltam aos procedimentos agendados são muito alto. Tem situações que chega a 50%. É, ontem nós falamos disso aqui. E isso compromete o quê? Aqueles que realmente estão precisando e que poderiam estar, não conseguem razão disso. O exemplo é agora do agendamento dos exames de Covid. Se agenda 100 pessoas, 30 não vai. Quer dizer, poderia ter 30 pessoas mais para utilizar. Isso é uma responsabilidade do usuário. Mas também a gestão pode criar mecanismos para evitar isso. Se você tem uma consulta marcada no particular, quando chega duas horas antes ou na véspera, já liga você e amanhã você está confirmado. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem mais. Mas pode fazer isso. Tem como fazer isso. É uma questão que cada unidade tem uma equipe. Nós temos agentes comunitários, temos agentes de saúde pública que podem estar auxiliando nesses aspectos para que não haja essa perda de serviço. Diz que o profissional está ali, ele não atende outro e acaba. Você acredita, Milton, que com o hospital regional entrando em funcionamento vai resolver parte dos problemas ou não? O hospital regional vai ajudar em determinados procedimentos de alta complexidade. Mas tudo vai depender da mesma situação. Tudo volta ao mesmo gargalo de sempre. Se não tiver boa gestão, o investimento necessário nas áreas necessárias, sempre vai ter dificuldade. O que a gente vai ter é a estrutura adequada, porque em uma emergência, em uma situação mais grave, você vai ter a estrutura. Mas a gestão está em primeiro lugar em meios. Quer dizer, se você tem uma estrutura do hospital bom, mas se ele não tiver um bom atendimento, não for bem gerido para que ele prioriza o cidadão em primeiro lugar, não vai adiantar nada. E é tudo o que você falou, vem da base, primeiro. Você tem que resolver o problema de base para depois, para evitar que chegue lá. Aí você fala assim, não tem como. Como o Barreto é considerado o melhor serviço do Brasil? Aí você pergunta, mas por que que lá é? E dê uma boa gestão, né? É difícil, mas é uma boa gestão, porque lá todo mundo fala bem do Barreto. É referência. Entendeu? Então, precisa passar por isso. Eu falo mesmo, eu vejo a gestão assim. Se você é o gestor da saúde, tem várias diretoria, tem uma coordenadoria, podia criar uma coordenaria para atender as unidades. Semanalmente, visitar a unidade, reunir, ver os gargalos que tem. Eu sempre falava lá atrás, se você já lembra disso, quando eu era do Conselho em 90 e pouco, que o cara chegava no lugar e não atendia, ligava na rádio, não sei aonde, e o cara na mesma hora atendia. Agora eu pergunto, por que que não resolveu antes chamar a imprensa? Significa que poderia ter sido resolvido. Não resolveu porque não tem uma boa vontade. Se você tem, chega na unidade, se eu tenho um problema, o cidadão não pode sair lá sem uma resposta. Ele não dá conta, o coordenador, ele vai ligar para o coordenador dele, vai ligar até chegar na secretária e ter uma solução. Mas não, o cidadão, sei lá, descontento, se ele for buscar a imprensa, buscar não sei o que, aí resolve. Bom, o exemplo aconteceu essa semana, o paciente foi no posto de saúde do Paranapongá, chegou lá, estava vazio, não tinha ninguém não, sintomas gripais, não sei o que, tem que ir lá para a UPA. Chegou na UPA o médico, não, mas não precisava ficar esperando cinco horas aqui, você tinha que ir no seu posto de saúde. Voltou no posto de saúde para agendar. Ah, mas é porque de manhã, ah, não, mas é porque já tinha esgotado o limite de pacientes para ser atendido e marcou depois. É aquilo que eu falei, entendeu? Nós estamos tendo reclamação, eu tenho aqui no celular, aqui, gravação. O cara chegou e foi duas, três vezes, aí até a própria secretária estava, não, ele pode, volta lá, mas chega lá o funcionário, não, não sei o que, e aí? É, o funcionário não quer atender, é uma vontade também de alguns que eu vou te falar o negócio, hein? É difícil, saúde, mas é bom a gente discutir, eu sempre faço questão de trazer aqui todos os lados, ouvir a população, ouvir a Secretaria de Saúde, ouvir o Conselho de Saúde, porque eu acho que é assim, dessa maneira que a gente constrói uma cidade melhor, uma sociedade melhor, tem que se debater esses assuntos, e a saúde sempre é prioridade. E eu gosto muito de conversar com o Milton, porque tem experiência nessa área, já está no Conselho há tanto tempo, embora às vezes uma pessoa goste ou não gosta, mas são coisas que a gente precisa falar para tentar resolver, né, Milton? Eu quero até lembrar uma coisa aqui, nós vamos ter agora, no mês de março, a Conferência de Saúde Mental, então nós vamos ter uma oportunidade das pessoas, tá, participando disso aí também, contribuindo para tirar sugestões, porque vai ter a municipal aqui, a macro, regional, depois a estadual, depois a nacional, é uma oportunidade que a gente tem para estar a população interessada, participando e trazendo as demandas dessa área, que é outra área complexa, também muito difícil, que precisa de cada dia mais mudar, porque com a reforma sanitária na área de saúde mental, hoje a tendência é acabar com hospitais, como já está acabando, e investir mais nos CAPs, nas unidades de atendimento ambulatorial. E nós vamos ter essa conferência, nós vamos ter uma... Quanto que vai ser a conferência? É, 28 e 29 de março. Quando estiver perto, eu vou te convidar, já fico com o vídeo para você vir aqui. Nós vamos ter agora, mais recente, uma assembleia aqui do Conselho, uma plenária, para a gente estar tirando as posições primeiro, para depois... Mas só estou lembrando que é importante a população saber disso, para que também possa, se quiser, participar nas épocas certas, e contribui trazendo as demandas para levar até a Conferência Nacional. Perfeito. Chega lá, a gente vai bater um papo para a gente convidar a população, porque é importante a participação, a população participar. Milton, eu quero agradecer pela sua presença, por ter vindo aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá aí, hoje a gente conversou com o Milton Gomes Silveira, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, falando um pouquinho sobre as demandas da saúde em Três Lagoas.